Eu separo aí os conteúdos em três grandes grupos, né? Eu chamo de conteúdo informativo educativo, você vai ensinar, você vai simplificar dentro desse grupo, tá? Você vai informar, ensinar, simplificar a vida das pessoas. Eu chamo de conteúdo de entretenimento, tá? Conteúdo de entretenimento, você vai gerar aí uma conexão emocional com essa pessoa, você vai inspirar ela, você vai fazer ela rir. E também o conteúdo de venda. E aí na hora de vender, meu amor, tem que vender, tá? Não adianta nada você postar a foto lá de um bolo e não oferecer outras opções, não pedir pra ela clicar no link da Bill e ir pro seu WhatsApp, solicitar seu cardápio, precisa fazer isso, tá? Mas eu considero esses três grandes grupos.